Torradeira, todo mundo joga, nesse jogo os jogadores ficam posicionados, agachados, atrás do biombo, vocês vão dar um título, toda vez que eu toco a campainha, uma combinação de jogadores salta, começa a fazer uma primeira história. Se eu tocar a campainha de novo, uma nova combinação aparece, eles fazem uma nova história com o mesmo título. E toda vez que a combinação de jogadores se repete, eles têm o desafio de continuar a história que estavam contando antes. Qual o seu nome, amigo, por favor? Sidney. Fala em palavras lá no canto com S de Sidney. Saca-rolha? Alguém falou Saca-rolha? Saca-rolha, muito bem. Saca-rolha é o título das histórias do Torradeira. Valendo! Esse é um Pinão Noir 2011, é de uma safra nova, senhor. Só um minutinho. Veja a textura dele, acompanha maravilhosamente bem essa... A textura dele? Essa... E também o... É líquido, hein? É líquido, é bem líquido. O senhor tem certeza que o senhor é um sommelier de vinho? Sou. Eu sou hemólogo. Hemólogo? Hemólogo. É sangue isso, não? Não, isso é vinho. Ah, vinho. Hã... 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 Tá quase saindo! Hã... Hã... Vamos comemorar! Hã... Vamos comemorar muito! Vai, vai, puxa! Hã... 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 Saca-saca-saca-saca-rolha! Eu odeio trabalhar nesse programa, sabia? Cara, meu plano de carreira é começar como dançarina do Saca-rolha. Pra depois subir sem parar. Puta, programa idiota, nome Saca-rolha! Para! Saca-rolha tem tudo a ver com a ideia do programa. É? Me explica que eu não tenho ideia do porquê que chama Saca-rolha. Vai! Sou eu agora? Saca-saca-rolha! Pum! Ai! Nossa, já devolveram! Pum! 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 E temos também um vinho branco... Branco, branco, branco é bom! Branco... É... Tá bom... Hum... Hum... É branco, hein? Parece chá! É, a coloração tem um esverdeado que vem da uva... É um salvinho branco! Como é que é? Salvinho branco! Ah, eu entendo, eu entendo! Eu entendo! É bom pra dar uma desobstruída, né? Vai, vai! Tá dando até um... Isso aqui, eu trouxe só... Eu trouxe só... E aí, a cada vez que a pessoa acerta a resposta certa, ela tem direito a dois universitários. Se o universitário erra, ele ainda vai pra repescagem e volta na semana que vem. Se acertar a bola no gol, ele ganha cinco mil reais, mas ele pode trocar por produtos Valita. Comercial! Comercial! Saco! Esse salto tá me matando! Esse salto tá te matando! Mas não dá pra dançar... Você tirou o salto e continua alta! Eu preciso te falar, amiga! Ah, agora... Eu preciso te falar... Vai, vai! Aê, cuidado pra não estourar a garrafa! Vai, vai, vai! Eu... Vai, vai! Eu não tô ajudando aqui! Vai, vai! Vai, vai, vai! Puxa! Garçom... Eu... Você, por favor, traria aquele vinho pra gente, que eu combinei com você? Claro, senhoras... Qual vinho ele escolheu? Ele escolheu um Sauvignon Blanc Cabernet Frisante Top! Ok, vamo lá! Vamos lá... É... C Conservação... Cưngs... Pch... Nível de preguiça dos improvisadores? Eles fizeram a mesma história! Não, cara, tem rolê que não dá mesmo! Cara, não, isso aqui, você tá no novo... Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistirem o nosso vídeo, nós só temos alguns favores pra pedir pra vocês! Se você gostou, se inscreve no nosso canal pra ter mais vídeos, se você quer assistir mais vídeos agora, tem mais vídeos agora pra você assistir! Se você curtiu, dá like no vídeo, e não esquece também de compartilhar! Se você gostou, e se você não gostou também, compartilha, por que não? Eu já falei pra gente se inscrever? Já, já, já... Você tá falando com quem? Oi?